Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido escorpião, os astros incentivam você a desvendar os bloqueios que atrapalham o seu caminho para a abundância, seja no campo financeiro ou no campo amoroso. É hora de desafiar pensamentos familiares que o mantêm preso ao passado, lembrando que a insistência no conhecido cria resistência. A conexão mente-corpo-alma é crucial hoje. Passe algum tempo cuidando de si mesmo, por meio de exercícios de limpeza energética e rituais que o mantenham em um estado vibracional elevado. Lembre-se de que seus pensamentos moldam sua realidade e libertar sua mente das limitações é o primeiro passo para a expansão. Recupere sua independência, escorpião, concentrando-se em práticas que o capacitem. Estabeleça rituais diários que conectem você consigo mesmo, mantendo a consistência mesmo quando a tentação de desistir estiver à espreita. Ao afirmar, sou um canal aberto para ideias criativas, você abrirá a porta para novas perspectivas e oportunidades. Na esfera relacional, a energia e eu é fundamental. Não se contente com conexões medíocres, procure aqueles que brilham com energia positiva e reciprocidade vibrante. Lembre-se de que sua vida cabe a você moldar e, ao manter sua frequência elevada, você atrairá o que sua alma realmente deseja. Prepare-se para emoções carregadas à medida que a lua crescente de touro nasce, querido escorpião, especialmente se você já precisa de alguns cuidados pessoais. Felizmente, você terá a chance de encontrar uma restauração completa nas próximas semanas, quando Vênus entrar em aquário e em sua quarta casa solar. Este posicionamento planetário irá atraí-lo para o conforto do lar, abrindo sua agenda para mais noites dedicadas a mimos pessoais e ao desenvolvimento de relacionamentos significativos em seu espaço. Você sentirá uma mudança esta tarde, quando a lua entrar em gêmeos e se alinhará com Vênus e Plutão, abrindo a porta para intimidade e discussões sobre compromisso e emoções compartilhadas. Seu estado mental pacífico pode ser interceptado pelo interrogatório de outras pessoas. Eles estão muito curiosos para saber o que está acontecendo em sua área pessoal e profissional. Alguém próximo a você vazou seus planos futuros na frente de bocas que simplesmente não param de falar. Tente ignorar tudo isso e mantenha o foco. Não tem vontade de enfrentar a loucura do dia dos namorados? Mantenha o aconchegante em casa enquanto seus corregentes, Marte e Plutão, fazem uma conexão rara e exata hoje. Como ambos estarão alinhados em aquário e em sua íntima quarta casa, preparar o jantar com BAE pode ser particularmente doce e especial. Escolha uma sobremesa decadente e uma garrafa especial. Solteiro? Convide amigos para uma festa no dia dos namorados e algumas comédias românticas clássicas. Não há absolutamente nenhuma razão para você ficar sozinho no grande dia do cupido, mesmo que esteja apenas compartilhando vibrações de apoio com seu círculo íntimo. O amor vem em muitas formas. Não se intimide com o assunto dos relacionamentos, no entanto. Esta é uma ótima noite para visualizar o tipo de parceiro que você gostaria de convidar em seguida. Você está bem posicionado para transmitir o que quer dizer e se comunicar com o impacto hoje, querido escorpião. Você pode gostar de expressar sua fé em alguém ou de oferecer ajuda, especialmente por meio de palavras de conselho ou transmissão de informações e de descobrir coisas novas para amar em alguém. Pode haver um progresso positivo em casa, nos negócios ou em direção ao objetivo de maior segurança. No entanto, as energias do dia favorecem mais a inspiração e a imaginação do que o compromisso ou a previsibilidade. Por isso, mantenha as suas opções abertas e experimente diferentes ideias e abordagens antes de decidir por algo definitivo para obter os melhores resultados agora. As informações que chegam ou as pessoas que você conhece podem ajudá-lo em termos financeiros ou práticos, mas as grandes decisões provavelmente devem esperar por um momento mais confiável. Finalmente, quando se deparar com desafios ou obstáculos no seu caminho, abrace a ideia de que cada final é o prelúdio para um novo começo. Aceite o fluxo natural da vida, reconhecendo que o pôr do sol é o início de um novo amanhecer. Mantenha-se receptivo, escorpião, e você verá a magia do universo se desenrolar em sua vida, conduzindo-o à abundância, ao amor e à realização pessoal. Brilhe hoje, escorpião. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Três de ouros. Colaboração e abundância continuam sendo protagonistas em sua vida hoje, escorpião. As ações realizadas com pessoas conhecidas, especialmente relacionadas ao lar, estão gerando resultados frutíferos. Este é um bom momento para trabalharmos juntos em projetos que beneficiam a todos. Dez de ouros. Uma sensação de plenitude e bem-estar inunda o seu ambiente. As energias da confiança e da amizade fortalecem os relacionamentos, seja no âmbito profissional ou pessoal. As ações coletivas estão colhendo frutos e a possibilidade de avanços significativos está claramente apresentada. Rei de copas. Embora as emoções sejam importantes, é fundamental manter os pés no chão. A energia do rei de copas sugere que, embora seja benéfico seguir os conselhos de pessoas próximas a você, as decisões devem ser tomadas com objetividade. Uma abordagem terrena garantirá um progresso equilibrado e sustentável. Hoje, escorpião, um período de harmonia e bem-estar se revela por meio da colaboração e da ação conjunta. As relações, sejam profissionais ou pessoais, são fortalecidas e os esforços coletivos dão frutos. A energia do rei de copas destaca a importância de tomar decisões objetivas, evitando emoções excessivas. Além disso, a presença da carta eremita indica que a sua abordagem reflexiva e a pausa que fez recentemente estão a levar a decisões poderosas e autorizadas. O universo guia para o sucesso e a realização de desejos está no horizonte. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Estabilize seus arranjos profissionais, escorpião Se você quer se sentir seguro em seus compromissos e parcerias, faça um esforço durante a exaltada lua crescente em touro. A lunação irá encorajá-lo a estar atento aos seus arranjos, especialmente se quiser que eles sejam estáveis. Felizmente, você poderá cumprir alguns de seus compromissos ainda hoje, quando Vênus entrar em aquário. Você poderia usar essa energia para se concentrar mais em seus assuntos pessoais, como passar tempo com sua família ou progredir em objetivos pessoais fora de sua vida profissional. Você pode sentir um forte desejo de compartilhar suas ideias com outras pessoas hoje e isso faz sentido, pois a energia lunar o incentiva a compartilhar sua criatividade com outras pessoas. Você se sentirá um pouco frustrado se os outros não compartilharem o mesmo entusiasmo que você, mas é aí que entra a sua própria motivação. Hoje o objetivo é inspirar os outros e fazer com que eles vejam sua visão. Portanto, reserve um tempo para se concentrar no que você quer dizer. Seus planos financeiros têm o poder de se expandir e parece que uma nova responsabilidade será oferecida a você em um futuro próximo. Certifique-se de aproveitar sua autoconfiança. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de fevereiro são 30, 11, 7, 45, 8, 22. Amor diário. À medida que Vênus se aconchega em sua quarta casa solar da domesticidade, você verá o amor florescer em casa, escorpião. Quem mora com o companheiro vai gostar bastante dessa frequência, então passe algum tempo juntos, seja preparando um banho demorado, cozinhando para as férias ou até mesmo abraçando a luz de velas. Para os solteiros, isso pode despertar um clima especialmente romântico se você tiver um encontro para jantar enquanto conversa tomando vinho diante do fogo. Não perca este momento mágico para abraçar o luxo da sua casa. Você tem facilidade em se comprometer em suas parcerias românticas? Quanto você se permite envolver-se nos relacionamentos e quanto você permite que eles façam o mesmo? Estas são questões relevantes para se pensar hoje, a lua está em touro e na sua sétima casa. Um grande pilar que determina se um relacionamento é saudável ou bem-sucedido é ter um forte elemento de reciprocidade e mutualidade. Isso não significa ter uma mentalidade de olho por olho, onde você só faz algo porque deseja ou espera algo em troca. Não, significa que você e seu amante estão dispostos a se relacionar o mais plenamente possível um com o outro e a estar presentes no verdadeiro sentido do mundo. Se você acha que isso está faltando em suas parcerias, fique curioso para saber como você pode mudar isso. No trabalho Você pode receber boas notícias relacionadas ao seu trabalho. Pode ser uma promoção, um incremento, uma nova atribuição, um novo local desejado, uma mudança de emprego ou uma oferta de uma empresa diferente. Permaneça disponível em chamadas curtas. Pode ser por telefone ou por correio. Mostre ao seu novo empregador ou colega a sua atitude proativa. Esteja mentalmente preparado, pois a nova função será exigente. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho? Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões? Estas são questões pertinentes para refletir hoje, já que a lua está em touro e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes no seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, na reciprocidade e no trabalho árduo. Certifique-se de que aqueles com quem você tem parceria buscam as mesmas coisas que você e estão dispostos a se mostrar plenamente em relação a você e vice-versa. Saúde Você tem sofrido de um problema de saúde menor, mas persistente, nos últimos dias. Hoje, alguém irá sugerir-lhe um tratamento alternativo para a doença e você tentará. As chances são altas de que funcione muito bem e você se livrará do problema. Isto pode muito bem iniciar a sua conversão completa para um tratamento alternativo. Os tratamentos não-invasivos provavelmente funcionarão melhor no seu caso. Durante este trânsito, escorpião deve se concentrar em explorar suas paixões e abraçar seus verdadeiros desejos. Participe de atividades que lhe permitam expressar seu eu mais íntimo e seguir sua intuição, como escrever um diário ou pintar. Você também pode se beneficiar da incorporação de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas ou chocolate amargo, em sua dieta para apoiar sua saúde e bem-estar geral. Família e amigos Os planetas que governam sua vida amorosa estão agora no auge. Então, este será um momento emocionante e apaixonado para você. Aproveite ao máximo isso. Planeje algo especial com seu parceiro ou decida surpreendê-lo com um gesto extravagante e ele será retribuído com igual entusiasmo. É o momento certo para dedicar total atenção à sua vida amorosa. Há muita coisa acontecendo nas estrelas, embora para alguns sinais isso aponte para uma rolagem excepcionalmente emocionante no feno, para você as coisas parecem um pouco diferentes. Você está com a cabeça firmemente plantada no trabalho graças à lua se movendo através de touro e sua sétima casa de bem-estar e rotina. Esse trânsito realmente consiste em ir direto ao ponto e garantir que todos os aspectos da sua vida estejam funcionando como a máquina bem lubrificada que deveria. As coisas podem ficar um pouco fora do curso, no entanto, graças ao fato de que a lua formará uma quadratura tensa com Vênus em Capricórnio e sua movimentada terceira casa de comunidades e amigos locais. Sim, você poderia se organizar e focar nas coisas sérias, mas por que se preocupar quando as pessoas estão chamando você para jogar? Ao que parece, essas ligações serão em sua maioria platônicas, mas se você receber uma de alguém romântico, não deixe de atender. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado leão Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Água marinha Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!